Bom pessoal, então a gente já finalizou a parte de conversões aí, né? Só para fixar melhor aí, ajudar vocês a decorar o método que a gente usou, né? Então a gente viu que de decimal para outra base, seja ela binária, octal, hexadecimal, enfim, a gente usou, nós usamos, né? O método, qual método que a gente usou? De decimal para outra base, a gente usa o método das divisões sucessivas. Não é isso, gente? Das divisões sucessivas. Então eu pego o decimal, divido pela base que eu quero converter e vou dividindo até que o último quociente, né? Até que o quociente seja menor do que a base destino, eu paro a divisão, pego o último quociente, subo até o primeiro dos restos, inverto e aí eu tenho o resultado da conversão, né? Então é muito simples aí. De decimal, sempre que o número de origem estiver de decimal para outra base, é só eu pegar e dividir pela outra base e seguir o método que a gente já está cansado de ver, tá? E quando eu pego de outra base, octal, binário, hexadecimal e quero converter esse número para decimal, qual é o método que nós usamos? Aí já é o método que utiliza não a divisão, mas o contrário, que utiliza a operação da multiplicação. Na verdade, a gente pega o número, multiplica pela base elevada à posição do número, se é um menos significativo, a posição é zero e assim de modo crescente. Depois somamos os resultados das multiplicações e obtém o número convertido em decimal. Então, se vocês decorarem essa regra aqui, vocês vão conseguir fazer qualquer prova aí afora de conversões de base aí com tranquilidade, sem precisar aí ter de se descabelar por não lembrar o método. Só lembrar de decimal, sempre que eu estou partindo do decimal, só lembrar aqui, decimal para outra base, né? Decimal não começa com a letra D, então a gente vai usar o método das divisões, de decimal para outra base, método das divisões. E de outra base para decimal, a gente usa o método da multiplicação, ok? Outra base para decimal, usa o método da multiplicação. Não sei se é um método fácil de decorar, mas a palavra outra base começa com a letra O, que a gente pode entender como sendo um círculo, que é o quê? É o sinal aqui da multiplicação, o sinal matemático que a gente usa para fazer a multiplicação, junto, é claro, com o sinal de vezes, ok? Esses dois símbolos ponto e vezes, como todos devem saber, são os sinais que a gente usa para fazer a multiplicação na matemática, tá? Então aí fica uma maneira fácil de vocês saberem qual método usar, sem precisar estar consultando o livro, o coxilão, o caderno, ou mesmo uma videoaula quando precisar fazer uma conversão desse tipo, ok? E aí E aí E aí